A gente pega. Fogou? Hum, vai fugir do touro não, rapaz. Aí, falecimento. Oi, eu sou o Nero, curtir o canal e hoje a gameplay é de Warnsup, guys. É isso mesmo, vou começar aqui um guarda-ombros de aço, duas potezinhas, aquela wardzinha marota, bora lá pra botlaner. Dei uma travada aqui meio monstra, não sei se vai aparecer no vídeo, mas bora lá. A ideia é aqui fazer um Warnsuport, vou fazer ele tanque, como se fosse fazer ele na top lane. E eu tava dando uma olhada lá, guys. Temos um Geren top, Yasu mid, MF bot. Então, cara, esse jogo é jogo de... jogo de corta-cura e... e randainha. A galera tá disputando aqui pra ver quem vai pegar o gold. Pegamos todo mundo, então. Todo mundo com 10 gold de gold. Baita. Bora lá. Bora lá, e se tu é novo por aqui, pensa se inscrever no canal, velho, porque sai vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia, beleza? A galera tá embrasada, olha. Você sai vivo, Orph. Tá bom. Olha só. Esse cara não quer saber de jungle, não. Vamos lá. Bom, como eu disse, se tu é novo, se inscreve aí. Sai vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia. E eu sempre tô trazendo vídeo de top laner e suporte, beleza? Também trago, às vezes, de mid laner e jungle. Mas é raro, às vezes. Depende muito se tem campeão. Se tu tiver algum campeão que você quer ver em uma dessas rotas, pode deixar aí no... campo dos comentários. Belezeira? Vamos tentar tomar o mínimo de poke aqui que a gente puder. Eu já tava pensando, na verdade... Vamos abrir aqui o quê? Só pra gente poder... dar um daninho nela. Eu já imaginava que a gente ia ficar... tomando poke, assim. Então, vocês... O que eu fiz? Esperto que eu sou. Já vim com a runa de ventos revigorantes, tá ligado? Assim a gente... Mesmo com poke, a gente consegue carregar um pouquinho da vida. Não pegou. Pegou? Ah, agora pegou. Nossa, ainda deu pra ser em false. E também vim com um pós-choque, né? Como vocês podem ver. Pós-choque? Pacto repentino? Não sei como é que é o nome da runa. Exatamente. Deixa eu ver aqui qual é o nome da runa. É... Não é pós-choque mesmo. Não sei. E aquela biscoitada marota, né? Pra não perder. Ah, achei que eu tava... Ai, cara. Não, não, não. Bate não, bate não. Não é brincadeira. Vamos se voltar. Não volta. Eu tenho ignite ainda, velho. Tá safe. Caraca, galera. Agressivos aqui, velho. Recua aí porque o cara do mid sumiu. Quem é? O Yas. O cara do roaming. O cara do roaming sumiu. A gente tá sem um Wared também, né? Tem nem o que a gente fazer. Vamos ter que ficar safe aqui. Senna vai carregar toda a vida lá, né? Mas... É o que a gente pode fazer. Quando a gente pegar nível 3, a gente consegue fazer alguma coisa. A gente dá um stunzinho nela maroto. Eu achei que eu tava visível, mas tô invisível aqui. Que zoado. Eu tenho que focar também o meu... O meu item, né? Posso esquecer. Ó. Ó, engage. Matou. Flash. Beleza. Tá safe. Da flash. Ela não mata, não mata. Ai, não mata a gente não, pio. Isso, baita. Aí sim. Aí tá passando fome, amigo, né? Beleza, abriu nosso nível 3. Vamos agora focar. Agora que a gente tirou a galera da lane. Essa era a intenção, né? Pra deixar a Jinx farmar. Vamos dar uma puxadinha aqui. E vamos pegar nossa catapulta. Catapulta. Também quero focar meu item. Vocês viram que, cara... Orn vai tankar bastante, mas... Também não vai tankar tudo, não. Será que vai puxar direitinho? Eu acho que puxa, né? É. Ficou meio... Batata ali, mas tudo bem. Vamos de base. Não que a gente precise ir, né? Mas... Só pra carregar nossa vida. E eu vou voltar. Primeiro item que a gente vai ter que fazer aqui... Comprar, no caso, vai ter que ser... Colete espinhoso. Eu vou comprar uma bota e um colete. E... Vou dar uma passada ali no... A gente tá sem pink, né? Não tem dinheiro pra pink. Então vamos direto pra bot lane. Eu ia passar no mid. Mas vamos lá, velho. Vamos direto pra bot. Essa troca aqui na bot lane vai ser um pouquinho complicada mesmo. MF vai pro build da crítico, né? Roubo de vida, provavelmente. E aço crítico. Eu ainda não vi esses carnes. Não sei se o cara tá conectado ou não. Mas bora lá. Tem muito o que a gente fazer agora, né? Vamos puxar a rota. Esse é o melhor pra gente. Beleza. Dá uma classe segurada. Não custa nada. Só um pouquinho de vida, né? Mas tá safe. Se o Lessin der um gank aqui, a gente consegue tirar elas da rota e... Dominar a rota. Na real. Priorizar sempre o W. Olha isso aí. Foi gankar o top. Cara, tinha que ter sofocado na bot. Tem drag vivo. Beleza. Se elas vierem muito coladas na parede... A gente pega, hein? Iaço, sumiu. Se a gente tá jogando no Robin, ele tá jogando no Robin mesmo. Eu não sei se a Dink quer trocar, porque ela tem um item a mais, mas... A cena ainda cura, né? A gente pode, velho. Não. Nossa. Matou? Nossa, velho. A Dink estava muito atrás, cara. Beleza. Tem um... Um Arong aqui. A gente pode até tentar ir pra cima desse aço, mas eu acho que... Não sei se ele vai... Se ele continuar, cara, de 20 segundos sem ult. Vocês podem trocar com ele. Só que ele tem que startar. Isso, baita. Isso. Ah, o Orph. Aí. Jogou muito Fizz. Jogou muito, velho. Eu acho que não compensa subir, velho. Então, vamos lá. A gente tem ult, né? A gente consegue salvar os caras. Ah, eles mataram aquele ali. Vamos lá naquele. Acho que eu pego os caras, né? A gente pega. Jogou? Hum, vai fugir do touro não, rapaz. Aí... Falecimento. Bora. Ali eu flechei pra gente poder... Aplicar a passiva do Orn, né? Quando a gente... É a passiva da habilidade ou é dele mesmo? Não tenho certeza. Conheço muito. Não sou muito conhecedor do boneco, não, velho. Mas eu sei que depois que a gente usa a nossa habilidade W, A gente consegue stunar o... Além de dar um dano bônus... A gente stunou o adversário, né? Aí eu achei que eu podia pegar, mas... Pegar a kill dele. A gente precisa de uma kill, velho. Ficar só no suporte, assim a gente não vai crescer. Beleza. Lá tem AP? Não tem AP, né? Mas eu vou fazer... Bota galvanizada. Olha só quem tá aqui, velho. Matou? Matei ele, pelo amor de Deus. Isso, brabo. Quase que a gente falece, velho. Foco OK agora. Aí, velho. Boa. Galera ativando. Opa. Não, aí é... Aí é over. Aí já é over, velho. Olha o Yasu ali. Overzada. Faz o drag que é... É safe. Você ainda pode querer eu estar aqui, mas ficar ligado. Não. Minha pisada. O dragão tomou mais dano se tivesse saído. Olha só. Eu vou. Safe. E aí? Que que eu leio assim não foi, velho? Baita. Dale. A galera... Tá só na fidância, galera. E aí? Fala que Orn super troll agora. Carregante o jogo, velho. Olha só. Tentei uma cena aqui. Eu posso ir, velho. Eu não paro. Mas acho que a Dix não mata, não tá sem útil, né? Vamos lá. Vamos, é por metade da vida só batendo a gente. Let's bora. Galvanizada. Tamo aqui já com a praça de bomba e colete espinhoso. A gente vai fechar nosso item mítico. Depois a gente fecha a armadura de espinhos. E por fim a gente faz... De terceiro item, no caso. Não, por fim. A gente faz o... O que que é isso, velho? 0,5? O que é isso? 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 eu não mato o Gragas. Mesmo o Gragas meio 1-3. Maita, velho. E o Gragão? Cara, o Gragão tava só... Tava como? Fugente, velho. Peraí que a MF tá perigosa, velho. Essa aí tá perigosa demais. Vamo lá. Pega um Goldzinho aqui. Goldzinho baita. Opa, olha só. Minha Mawarad aqui. Nossa, velho. Aí, o MFzado aqui. Tá, a MF tá por aqui, velho. Tá ligado? O cara tá querendo nossa... Nossa cabeça. Pra botar uma parede. Olha só, falando do monstro, ó. Barão tá ali, velho. Eu acho que ele não sai, hein. Saiu, tá bom. Saiu. O que a gente pode fazer aqui? A gente, na verdade, tem que ir base, né? Pra rio pra vida. É... O cara se torna alto, velho. Tem que ir lá pro top, de jeito. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Eu acho que a gente tem que ir largar esse barão, velho. Esse drag, velho. Não vale a pena. Só isso, segundo pro ultimate. Gragas não vai segurar lá o Geren. Baita, aí sim. Não, opa, flecha. Dá aqui pra SMF aí, não dá. Vem tourinho, vem tourinho. Baita. Matou a MF? Vai, Dixada. Brilha, garota, brilha. Fiz mata, fiz mata. Feito, baita. Tem que parar o Gerenzada lá só agora. Seu cara não foi destruída. Tá. Vou dar uma puxada aqui, na real. Puxada hard. Porque o L.C. tá lá. O jogo tá 20x9, guys. E mesmo assim, os cara ainda tão conseguindo levar os objetivos, né? De torre, eu digo. Boa, boa demais. Tem um Yasso aqui. Nada que a gente não consiga parar. 10 segundos. 10 segundos. Safe. Tem uma pink aqui. Vamos lá. Com base, só pra gente carregar toda essa vida, essa mana. A gente precisa de mais um pouco de gold pra poder fechar o MF aqui. O cara tá... Tá na fome, velho. Tá na fome. Tem um... Bom, vamos lá. O que é isso, cara? O blue tava onde, velho? Sai fora, velho. Sai atrás de mim. Vamos lá. Cara, vou pegar essa goiaba. Vou ficar perto desse Gragas, porque ele vai... Ele vai dar caba dando aqui o PMF. Pega isso aqui. Baita. Hum, ele errou. Tá safe. Tem Baron vivo. Dragos só em 3 minutos. E aí? Tem um Geren lá atrás. Não dá pra encher, não. Pegar o Geren. Puta. Nossa, o cara podia ter lutado antes, né? Demorou pra lutar. Eu sei. Safe, 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 safe. A gente tem ult ainda. Só que o Gragas não tem, né? Tá, MF lutou. Agora é boa hora da gente lutar, velho. Ela lutou. Não tem nada aqui pro bot. Pegou? Matou? Baita, velho. Aí sim. Nossa, iaço. Esse iaço, velho. Baita. Vale, velho. Dixada tá grande já. Falando pra vocês, cara. Orne Sport é bom, velho. Vocês só tem que saber jogar, porque é um pouco diferente, né? Tem as suas mecânicas também. Vamos lá. Aparece aqui. Gente, o que você vai farmar aqui também? Focou o Qzinho. Opa. Tá, tá safe. Se ela sair vivo, tá safe. Vamos lá. Fechar o item. Temos que fechar o Dura de Espinhos. E depois a gente fecha a Rando Win. Esse Ghering, ele me dá razão. Que build estranho, velho. Se tu é main Ghering, deixa aí. Se essa é a build padrão do Ghering. Porque eu tô achando ela muito colorida. Esse azul, roxo e verde aqui. Vamos lá. Vamos lá que eu... Prometi que ia trazer o gameplay de Orne Soup e tô trazendo, velho. Olha isso. Essa é a gente estancando assim. Eu acho que eles estão... Não dão uma liga, não. 10 segundos a gente tem ultimate. Perigoso a gente já trazer eles, mas... Vai lá, vai lá. Os caras não vão resetar, não. Porque tem drag view. Tá safe. Pegou? Aí, MF foi... Metaforada, amiga. Metaforada. Vai, eu tá aqui não, velho. Vamos lá no Gheringzada. Gheringzada aqui é só estranhar, gente. Vai, tá. Vamos lá. Vamos lá. Pegue MF. Pegue MF. Baita. Aí vai de base, amigona. Morreu? Hum... Vai morrer. Vai morrer, amiga. Baita. Aí sim, velho. Vale. Matou todo mundo? Tá bom. Acabamos com esse MF, velho. Se falar que não acabamos com esse MF... Mentiu. Pegamos? Não vai fugir não, amigão. Não vai fugir não, ó. Aí, vai de base. Se tu acha que eu acabei com a MF... Acabei com a lane dela... Comenta um. Bora de Baron. Solta um foguinho. Baita. Pega ultimate. Vamos lá. Sinto gigante. Eu queria fechar já esse aqui, velho. Será que a gente aguarda um pouquinho? Aguarda uns 10 de gold, né? Pega nada. Vamos lá. Mil. Beleza. Era um duro de espinhos. O que a gente faz agora? A gente vai... Para uma... Rando win, velho. Rando win. Depois a gente pode fazer... Eu faria uma corretina na tema. Mas eu acho que... Deixa eu ver. É... Cipar... Um... Um warmog. Depois uma gargolítica. Vamos ver. Vou instalar sozinho, velho. Vou ter uma MF aqui, ó. Pegar visão. MF nesse tempo de jogo tá bem forte. Vamos lá. Esses caras tão de barulho, né? Vou puxar isso rápido, velho. Opa. Ah, não. Tá safe. Puxa que é melhor. Puxa que é melhor. Tá bom. Agora a gente erra. E o MF flechou, velho. Nossa, velho. Olha o dan do piso, velho. Nossa. Esse Geren tá triste, cara. Acabou, né? Os caras não tem o que fazer, velho. Vai, tá. Aí sim. Então é isso, guys. Eu acho que... Vai ser um GG. Os caras não tem o que fazer. Se tu gostou da gameplay, deixa o teu gostei aí. Beleza? Compartilha comigo seu no WhatsApp ou no Discord. Como você puder divulgar o vídeo. Pra ajudar o canal a aumentar essa comunidade bacana cada vez mais, belezeira. Uma vez mais, muito obrigado. E um forte abraço.